Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Quanto Ganha Esses Youtubers. E no vídeo de hoje, pessoal, quero trazer aqui para vocês, a pedido de inscrito aqui do nosso canal, o canal do Carborties, pessoal. Então, se você já gostou do assunto aqui de hoje, já vai aí se inscrevendo. Se você não for inscrito, deixa seu like e ativa o sininho para te notificar para vocês não perder nossos vídeos, beleza? E lembrando aqui que o canal dele já está com 1.9 milhões, ou seja, está com 1.900.000 inscritos. Rolando mais embaixo aqui, vamos conferir aqui os vídeos mais recentes. O primeiro vídeo dele aqui, mais recente, que foi postado há 4 dias atrás, 387.000 visualizações. O segundo vídeo foi postado há 6 dias atrás, 305.000 visualizações. Agora eu vou ver aqui, pessoal, em classificados por... Agora vamos conferir aqui os vídeos antigos, que são os primeiros vídeos dele postados aqui no canal. O primeiro vídeo dele aqui, mais antigo, que foi postado há 4 anos atrás, 45.000 visualizações. O segundo vídeo, 4 anos atrás, 30.000 visualizações. E o terceiro vídeo, que também foi postado há 4 anos atrás, 27.000 visualizações. Mas agora eu vou ver aqui, pessoal, rapidinho, vamos conferir aqui os vídeos populares que ele tem atualmente. O primeiro vídeo dele aqui, mais popular, que foi postado há 2 anos atrás, 6.3 milhões de visualizações. Comendo 20.000 calorias de graça. Segundo vídeo, 1 ano atrás, 5.4 milhões de visualizações. Campeonato Cão Velho e o Henrique Fogaça. E o terceiro vídeo, 2 anos atrás, 4.4 milhões de visualizações. Desafio Hashtag 47, da hora, trolando o restaurante. Eu já puxei o canal do Carbutiz aqui, pessoal. Atualmente, ele tem aí 265 vídeos upados para o canal dele. O canal dele é brasileiro, tipo de canal entretenimento. E foi criado dia 2 de maio de 2006. Rola mais embaixo aqui, vamos ver o que é o crescimento do canal dele. Pessoal, esse canal está ganhando 1.330 novos assinantes diariamente. Visualizações de vídeo, 316.545 novas visualizações diariamente. Ganhos estimados em dólar entre 79 a 1.300 dólares, pessoal. Vamos conferir aqui a melhor parte do vídeo, que são os ganhos. Pessoal, a gente sempre pega, como sempre que eu falo para vocês nos vídeos, que a gente sempre pega o menor valor, que é o que vai se aproximar, que é o que vai chegar próximos aos ganhos real do canal dele, tá, pessoal? E o menor valor de hoje está 2.400 dólares. Vamos multiplicar pela cotação atualizada do dólar hoje, que está 5,32. 12.768 reais. Vamos ver quanto esse canal pode faturar anualmente. 153.216 reais aqui, pessoal, minha tabelinha. Para vocês conferirem comigo, mensais em dólar, 2.400 dólares atualizados na data de hoje. Mensais em reais, 12.768 reais anuais em reais, 153.216 reais. E você também pensa em ganhar dinheiro que o YouTube? E você quer faturar grana que o YouTube? Então, não perca mais tempo aí, pessoal. Vou deixar o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Acessam lá esse link e vejam como você pode fazer isso diretamente da sua casa. Está ganhando dinheiro com o YouTube, beleza, pessoal? Deixa aqui nos comentários também o YouTube favorito de vocês, que vocês gostam, que eu vou ler e com certeza vou trazer aqui no canal para a gente estar conferindo junto, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilhe aqui com seus amiguinhos. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais! Fiquem todos com Deus e até mais!